Esse seminário ambientado na cidade do Rio de Janeiro, com o propósito de discutir os desafios do Projeto Nacional de Desenvolvimento, e no dia de hoje com atenção voltada à classe trabalhadora, justifica mais do que nunca. Ainda ontem, está chegando a nossa turma aí, a gente falava aqui de um risco iminente do desmonte do setor portuário. Estava em debate no Congresso Nacional a possibilidade de suspensão do veto, que infelizmente, a conta agosto, tudo que a gente não gostaria que acontecesse, aconteceu. O Congresso ratificou o veto e nós estamos aí na iminência de ver a nossa política portuária dilapidada, com a possibilidade de contratação de mão de obra estrangeira, com a venda dos nossos equipamentos, com a vassalagem predominante e a entrega do nosso patrimônio. Quando a gente discute a centralidade do trabalho no Projeto Nacional de Desenvolvimento, eu penso que o movimento sindical tem uma grande tarefa a ser cumprida. É verdade que nós estamos vivenciando um quadro intenso, a uma intensidade de um processo de involução civilizatória. E assentado a esse indicador dramático, o raciocínio lógico vai nos permitir refletir que da evolução da espécie humana do Australopithecus até o Homo sapiens, a gente jamais poderia acreditar que a espécie fosse regredir gerando o Bolsonaro. Então, há uma evolução civilizatória sobre todos os aspectos. E nesse aspecto político, no desaguar de toda essa tragédia social que nós assistimos, é sempre bom frisar que Brasil nós estamos vivendo. 18,6 milhões de desempregados e desalentados. São 30,7 milhões de pessoas subutilizadas. Nós temos 20 milhões de famílias brasileiras passando fome sem ter o que nutrir. No paralelo desse drama social, nós temos aí uma cesta de quatro bancos que alcançaram ao final de 2021 uma lucratividade de quase 82 bilhões. Nós temos 116 milhões de pessoas na faixa de insegurança alimentar. São milhões de famílias que têm que fazer a opção. ou tomam um café da manhã, ou almoçam, ou jantam. Às vezes, até não conseguem nenhuma dessas coisas. O retrato social, o drama social é visível nas grandes cidades. E alimentada por uma crise sanitária, econômica, política, ambiental de grande repercussão na vida das pessoas. E é verdade que a crise migratória não é inaugurada com a pandemia. Não é isso, professor Marcos? A crise do sistema capitalista global não nasce com a pandemia, Fajan. Essa é uma crise que faz agonizar já de um bom tempo. Segundo a ONU, quase 80 milhões, ou 70 milhões de pessoas são vítimas dessa crise migratória, motivada não pela guerra da União Soviética e da Ucrânia, são as guerras de ocupação que visitam o mundo todo, são a ingerência do Departamento dos Estados Americanos, com a CIA, o Pentágono, no Oriente Médio, o joystick monitora os drones e dizima famílias. Israel patrocina um atentado genocídio diuturnamente contra o povo palestino. São milhões de pessoas que se jogam ao mar Mediterrâneo. A figura mais emblemática disso é só recorrer ao Google, aquela criança no mar da Turquia, à beira da praia. A Islã está lá, morto, vítima dessa agressão imperialista. Então, eu penso que é emblemático que a gente possa recorrer, porque esse Brasil, ele se tornou insustentável. Uma taxa Selic de 11,75, uma inflação de dois dígitos, o diabo do preço do gás de cozinha, porque quem recebe o auxílio emergencial não compra gás de cozinha, minha gente, vai cozinhar na lenha. Não se tem possibilidade alguma de subtrair 120 reais de 300 reais para comprar um botijão de gás. Alguém acredita que alguém que recebe o auxílio emergencial compra botijão de gás? e essas pessoas cozinha aonde? Se alimentam de que forma? Então, essa capacidade de indignar a nós mesmos, ela precisa aflorar. Ela precisa aflorar. Nós precisamos romper com isso, porque nós não estamos falando de qualquer país, não. Nós estamos falando de uma nação que já chegou à condição de sexta maior economia do mundo. O Brasil deveria se permitir à sua população, ao seu povo, um estágio de bem-estar social na sua forma mais avançada, mais avançada. Mas a rendição é tamanha que mesmo a gente, criando a possibilidade com o advento do pré-sal, de explorar 3 milhões de barris dia, a gente fecha as refinarias, vende os navios, exporta, entrega o nosso petróleo, compramos derivados do nosso petróleo, tabulado ao preço do dólar. Quanta gente já não sai mais com carro para ir trabalhar? Meu filho me perguntava, meu pai, por que tanto carro na garagem? É fácil. As pessoas não estão tendo mais condição de abastecer. Eu fui abastecer o carro da CTB para vir para esse evento aqui, R$ 430,00 um tanque. É um negócio absurdo. E fui em Angra do Reis fazer uma visita, a menina falou, Adil, você está falando de R$ 7,00, aqui já tem posto que está cobrando R$ 9,00. Aí eu pergunto, nós não vamos botar o pé na porta? Nós não vamos radicalizar no discurso, na forma e na prática? Tudo que nos tirou, nós vamos ter que lutar para reconquistar. Então, assim, nós não devemos nos acanhar, não. Tem que revogar esse diabo dessa emenda constitucional 95. Tem que revogar a reforma trabalhista. Tem que acabar com muitas coisas que esse governo vai fazendo e vai fazendo as nossas vistas. Porque vocês, finalizam, acompanharam o áudio do ministro da educação. E vocês viram como é que a milícia opera. Eles não têm limite. eles roubam, assaltam o país de forma desavergonhada e vão sucateando, vendendo tudo, vendendo tudo. E diria Beto de Breche, ou a gente se rebela ou vai chegar um tempo que eles vão invadir a nossa casa, cortar a nossa garganta e aí a gente já não vai falar mais nada. Então, se a gente quer falar, fala agora. porque a luta ela também tem seu tempo. A gente nasce, cresce, alguns reproduz, mas todo mundo vai morrer. Na luta também nós temos a passagem. Então, quem está na luta tem que lutar. Pelo menos para deixar uma marca de que, olha, eu fui sindicalista, lutei e resisti para melhorar não a nossa condição de vida, mas a condição do nosso povo que reclama uma condição melhor de vida que esse país pode propiciar. Não vai propiciar se for dirigido pela milícia. Mas se a gente assumir o compromisso de eleger o Valdir, de eleger tantos candidatos que são da origem do movimento, mas que a gente ainda está um tanto acanhado, sindicato do século XXI tem que ser comitê efetivo de campanha para pautar o debate político porque da nossa vida muito depende a decisão política. quem pôs fim à ultratividade, essa possibilidade da gente não atualizar a nossa convenção coletiva foi o Congresso Nacional. Então, assim, vamos eleger um projeto democrático popular, mas vamos apostar também que o bom vai ser a gente poder convencer esse eleitor que grande parte dele está descontente, que se arrependeu com o Bolsonaro, mas que ainda, ainda tem dúvidas do processo político e não há outro caminho que não seja a formação política. Forte abraço, beijo no coração, bom evento para todos nós. Obrigado, Celina. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.